Não me sinto mais sozinho Rex around me Olha que eu não era assim Brouxe ela pra Vitória, senta toda hora e não quer mais sair É assim toda vez que a adrenalina eu dispenso me escoltar É a praga da vez, ela só confirma enquanto ela se molhar Pra começar, que menino abusado Ali ó, Versus Tubarão, ali ó, começa Ê, ê, ê Chula de fog, galera do Shots Então, mata-se cara do trepo Mata-se cara do trepo Mata-se cara do trepo Ê, 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 ê Não mata-se cara do trepo É, não mata-se cara do trepo É, não mata-se cara do trepo Ê, 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 ê Mas não tem cara no trepo, você sabe que agora é paz Eu sinceramente você tá ligado que eu faço rima Se é pequeno destaco, sabe porque eu vou fazendo minha rima E agora você tá ligado como eu falar Seu louco é tubarão, só que hoje você não vai nadar nesse mar Por isso você tá ligado que eu faço rima perto Agora no caminho É o tubarão, o trombão vai enviar Parece balanha, vai virar peixinho E agora você vai perder E quando você trombão enviar Agora mano, você vai estudar Eu pedi pra começar Sabe que agora eu mando uma rima que é rara Eu comecei no improvisado Você vai vir com decorada Eu sei que você é decorado Sabe que agora você é delinquente Você pode vir com essa decorada Porque aqui sua rima é inteligente Ooooooooooooooo Direito de resposta com razão Parece que você não deixava hein Vamos aqui, vamos aqui Ah, meu livro de rimatado alto O flow do Van Persie É claro que quem fala o peixinho Hoje é gol do Van Persie Ah, então hoje não tem problema Falou que queria essa decorada Que você é inteligente Realmente queria ser um peixinho É o tubarão e a baleia tá na minha frente Ah, para com essa irmão Sabe né mano que eu te julgo Mas MC que tem que criar atividade Faz um ataque e não fala do vulgo Eu sou decorado? Meu nome não é Leandro Almeida Que acha que é montão Pega o microfone e já feita Do que que ativou? Sabe né mano, agora você cai no aviso O primeiro que você pegou no microfone Estava atrapando sua batalha Com o seu esquizofrenismo Que merda que você tá fazendo Tá ligado né mano Agora sabe que tá desenvolvendo Chamaram o Choji do Naruto Fala batalha da aldeia Até agora eu não tô sabendo Ah, mas o que que tá acontecendo? Não tô falando disso Só para colocar em prática Até porque minha zima sou bem matemática Mato corporal contra a massa cefálica Primeiro round L A no ataque Tomarão na resposta E a votação vai estar valendo A partir de agora hein Tomarão Todo mundo Participem Ó 1 a 0 Tubarão Terminou Começa Vamo que Vamo Vamo Vivi Jayden Viu Tissi Uh Segundo rádio Vamo começar a batida Cê sabe muito bem que agora eu tenho uma iniciativa Seu nome é Leandro na batida Viu Viu Seu nome é Leandro na batida Viu Seu nome é Leandro na batida Viu Eu faço assim mas nem vou te atacar Vou me destacar Vão me destacar Eu confite sem limite Tá com hepatite Hepatite Prepara-se a rebancar Ó Pode vá Conhecimento se abrange Cê sabe muito bem que agora é má Salé de sangue Cê não aberta agora nesse sangue sangue Pode crer Eu sou Dr. Tô Andrei Pessoal Pague pague Pega no fúmeros Na verdade eu vou te bater no ar Mas eu vou te bater no ar Mas eu vou te bater no ar Direto de resposta é M.A. 3 Ó Não fez vida de dois caixão Esse é o conjunto Se quis que eu morrer Eu vou te levar junto Essa é a diferença Que eu vou matando Sabe que eu vou fazendo Ficar improvisando Sabe por que agora Na disciplina Você falou que eu sou tubarão Nessa rima Não vou ser um tubarão Agora é rimas veras Não é que eu preciso É só as maranhas E vou ficar Na caixa no peixe Sinceramente tudo aqui agora Não se esqueça Sabe por que cê na caixa no peixe Enquanto cê tá caçando E eu já tô passando Sua cabeça Calma E agora você tá ligado O que eu vou fazer Com minha rima Eu já vencei É que seu nome é tubarão A léa te mata E onde cê vai virar Filminha de chinês Pô Cê não vai ter feito essa rima Essa aqui é a que fica Que ninguém dá pra coadipar Meu nome não é Leandro Eu coloquei o nome na panha Meu nome é L.A. Ai 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 Meu mando tubarão atacou Que L.A. respondeu Familiar O bagulho foi doido Quero você de casa Participando nesse momento Jurado são vocês Enquete vai aparecer no chat Então Raul Quem ganhou o segundo round Quem? Quem ganhou? Quem ganhou? E olha só Terceiro round Declarado L.A. ganhou hein Bate em volta Bate em volta Terceiro round L.A. começa E quem quer terceiro round Muito louco Grita Segue Segue Amassa ele Te dar um Guaa You Oh Oh Eu já começo a fazer rim Agora voa me expressar Sinceramente ituda Que agora voa te matar Sabe parceiro, mano, que agora no momento me chamou de baleia Só que cê não tem argumento Sabe parceiro que não sou sujeito homem E você sabe, mano, não se garante com teu nome Tudo bem, é só progresso Eu não sabia que tinha agora a amostra grande diverso Tá fora de peixe, tá na sede E o peixe é quiche, tá quando eu nato a chocalhada é na cragolante, é na parede Ei, ó Sabe qual é a diferença entre eu e esse babaca Eu entro onde eu não tenho, cê entra e ainda não paga Então, olha só, esse cara não perde Mas as partes é pesada e elas nunca tão leves Se falou que eu não pago, sinceramente, cruza que agora eu te mato Sabe por quê? Agora eu te mato Eu não pago mesmo, a pizza safara pra caralho Agora eu não pago com ele, é fraco na rima Além de ainda ser fraco, é safado por cima Cê tá metendo o lobo, eu sou mais fritaleiro Vê tubarão com a baleia, o tubarão e o carotelo Ei Ei Só que eu roubo pizza, agora eu não avacalha Diferente de roubar pizza, é roubar a batalha É isso que eu não tenho compreendimento Sinceramente, tudo assim, eu não tenho talento Meu amigo, por favor, você dá um pause Cê não rouba pizza, no máximo um tempo dá na house Se você não paga pizza, é na sua mesa Entendi por que você é bandadão de calabresa Terceiro grau de cabuloso, o L.A. atacou Tubarão respondeu, o máximo respeito aos MC, certo? Valeu demais a você que tá conectado, esse agora é seu momento Volte e decida quem me errou e quem vai passar de fase Raul, um minutinho ainda Vamos até o último segundo, vamos até o último segundo Mano Calma lá, velho, o meu amigo tá com menos de 10 votos, diferença 3, 2, 1 Por 10 votos, L.A. próxima fase Tchau